E a Polícia Civil prendeu um homem de 42 anos suspeito de estuprar três enteadas de 3, 12 e 17 anos em águas formosas no Vale do Mucuri. A mãe das vítimas de 40 anos também é investigada por indícios de omissão em relação aos crimes. O repórter Miguel Brás está chegando com os detalhes. Boa noite, Miguel. E Camila, ótima noite para você e para todos de casa que nos acompanham pelo MG Record. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso nessa terça-feira. Ainda de acordo com o órgão, além dele ter abusado das três enteadas, ele também teria cometido o mesmo crime contra outra enteada atualmente com 20 anos de idade. Porém, a investigação ocorre em outro inquérito. Como já foi adiantado, as investigações da Polícia Civil apontaram que a mãe das crianças supostamente sabia dos abusos, porém, não denunciou o homem às autoridades. Portanto, a Polícia Civil representou por medidas cautelares contra o casal e a prisão preventiva contra o homem. A polícia também afastou as crianças do convívio com a mãe. O homem foi encaminhado para o sistema prisional e permanece à disposição da justiça. Neste caso, como envolve três menores, o Conselho Tutelar de Águas Formosas foi acionado para acompanhar toda a situação. E, claro, os conselheiros tutelares estão cuidando dessas três crianças. Camila. Camila. Camila.